Então, seguindo, neste exemplo, eu não estarei trazendo aqui os dados pelo CPF, ok? Então, nós não vamos fazer desta forma aqui, ele só vai listar e buscar pelo, no caso aqui, vou tirar esse if, ele só vai listar e buscar pela data, pronto. Se você quiser manter, tranquilo, nós não precisaremos então aqui do getData, porque ele não vai buscar nenhum dado do usuário, então eu posso tirar essa função aqui, eu não tenho recuperação de dados nesse caso, nós não temos isso aqui, nem isso aqui, aqui em cima, aqui não muda nada, vamos buscar pela data, tranquilo. Pronto, aqui nós não temos essa função do timeout, está listando dados a todo momento, isso não vai ser mais necessário, o assíncrono buscar continua da mesma forma, exceto o CPF que não é passado aqui, pronto. Pronto, aqui em cima, somente data buscar e aqui embaixo busca, ok. Aí depois nós vamos fazer o método de deletar, método de concluir, né, se bem que... É, aí nós vamos fazer algumas condições ali, para ele só poder deletar enquanto ela não foi aplicada ainda, vão ter algumas exigências aqui dentro, mas isso nós vamos fazer depois. Aqui ele dá o return, se eu clicar no cabeçalho, ela vem para movimentações, vou deixar assim, aqui vai ser lista, lista de contas, a receber. Quando ele clicar, ele vai para add, receber, que não existe ainda, mas daqui a pouco faremos. Aqui embaixo vai ter o calendar com date picker, nada muda, porque eu vou precisar dele mesmo, com as mesmas opções de busca. E aqui, ok, aqui vai ser mensagem delete, aqui vai ser o concluir, eu vou até deixar, porque vai ser da baixa, tá, então vai ser baixar o pagamento, eu vou poder apagar e baixar esse pagamento. Eu até poderia fazer outras instruções também, né, como edição, entre outras, mas aqui eu acho que não vai ter necessidade não. É, ou ele apaga ou ele conclui, deixar ele editar uma conta pagada não é interessante, porque depois ele pode mudar o valor e se dá alguma discrepância. Então, eu vou deixar somente esses dois. Eu não ensinei no aplicativo ainda edição, mas eu faço depois uma edição nos clientes, para vocês aprenderem também isso, tá, se achar necessário, crie depois e aplique no de vocês. Mas, por enquanto, eu vou manter do jeito que está aqui. Ok, beleza. Beleza, então é isso. Vamos aqui, deixa eu dar um ctrl s, provavelmente já vai gerar erro, porque nós não temos alguns recursos, principalmente o list, aqui acima ele está buscando um list, ó, que é de tarefas. Agora nós vamos precisar de um novo, que é de receber. Então, dentro aqui de list, olha lá, já deu erro, tá vendo, porque não existe o receber. Então, aqui dentro da lista, onde que eu coloquei ele? Aqui, ó, componentes, list. Eu vou com o botão direito nele, new file, receber.js. Copio aqui, ó, o de tarefas mesmo. E jogo aqui no receber. Beleza. Aí, depois nós teremos que mudar aqui a estrutura dele, porque eu não quero, por exemplo, que ele não vai ser título, né. Se bem que ele vai ter o título ali, mas vai ser a descrição, basicamente, do que ele está pagando, tá. Então, nós vamos colocar a descrição e aí vai ter valor, as opções vão ser diferentes. Então, vai mudar uma coisinha ou outra aqui dentro. Primeiramente, também precisaremos da tabela. Aqui eu tenho um modelo prático, que foi o da imobiliária, para quem já está comunicando com ela, você vai fazer o seguinte. Essa tabela aqui de contas a pagar, é essa aqui que nós temos, ó. Contas a pagar. Aí eu tinha colocado, aliás, é conta a receber, né. Eu tinha colocado aqui algumas opções que é relacionado ao título mesmo, que ele está cadastrando. Então, vamos supor, eu tenho uma conta a receber. Essa conta a receber, ela vem de quê? Então, você vai cadastrar ali. Se bem que no nosso projeto, ela vinha, basicamente, aqui, ó, de pagamento de aluguel, pagamento de venda. Tá vendo? Já era cadastrado de forma automática. Então, tinha o valor, o título, tinha uma descrição, que era o nome de quem estava pagando, né. Tinha o tipo, se era por aluguel, se era por venda. Tinha aqui o corretor que estava lançando aquela venda. Então, tinha aqui aquele recebimento, na verdade. Tinha algumas informações. Então, é isso que nós vamos colocar, ou basicamente isso, dentro dessa nossa tabela.